Determinação, beleza e profissionalismo. A mulher moderna está cada vez mais independente. Michele, Ângela e Emilinha têm algo em comum. O amor pelo trabalho e representam a força feminina. Para mim, assim, é excepcional essa experiência. Que a gente tenha aquela coisa mais delicada. É dever nosso. Um belo sorriso. Michele é formada em Direito e se tornou capitã da Brigada Militar. O cotidiano da gente é super intenso, mas está sendo ótimo. E eu amejo crescer, cada dia desempenhar melhor o meu trabalho. Enfim, assim, agregar valores para a minha carreira, para a minha instituição. Dona Ângela trabalha há nove anos na recepção do Palácio Piratini. Acredito que com um belo sorriso, ou uma roupa mais colorida, ou uma maquiagem mais alegre, enfim, tudo isso eu uso para, então, que as pessoas ali cheguem e encontrem, não só isso, mas um acolhimento. E Emilinha começou a carreira como agente penitenciária e hoje é diretora do presídio estadual Canoa Zoom. E eu adoro, eu gosto muito do meu trabalho, então, para mim, é uma realização profissional. Tenho certeza que fecho a minha carreira com chave de ouro.